Vamos lá, tacou o berrante, meu amigo Ricardinho. Vamos dar uma olhadinha aqui no registro enviado pelo pessoal da Friboi de Confresa. Boiadão também espetacular e pelo jeito bem mais nova, né? Olha aí, pelo jeito animais aí de zero, dois dentes, acredito eu, vindo da Fazenda Brasília de São José do Xingu, está na tela, Renan. Isso aí, Maurão. Nossos companheiros, Dr. Zezinho, Gil, André, fazendo aí, como a gente costuma dizer, tem excelência no boi, né? É uma genética aí já bem apurada, a Fazenda já vem trabalhando há muito tempo e isso aí é o resultado que eles vêm demonstrando. A cada ano, eles vêm melhorando a sua genética, melhorando a sua nutrição e vêm entregando animais aí de alta qualidade. Mauro, boiada praticamente zero e dois dentes, um 20 arroba. Maravilha! Essa boiada aí tem destino certo, pessoal. É exportação lá para o Irã, né? Se eu não me engano, né, Renan? Isso aí, Maurão. A exportação para o Irã, países árabes se deliciando da proteína vermelha de primeiríssima qualidade produzida pelos fazendeiros da região do Xingu, da região do Araguaia, gado abatido lá na unidade Friboi de Confresa. Boiadão, viu? Parabéns ao pessoal da Fazenda Brasília. Esse gado foi abatido no nome da Jussara de Castro França Rodrigues. Um abraço para ela e para toda a sua equipe. Nova, 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 viu? Ah, mas eu estou sem confinamento, não tem estrutura aqui na minha região. Eu queria terminar rapidamente meu gado. O Renan tem um recado para te dar nesse exato momento. Diga lá, Renan. Isso aí, Maurão. Temos o confinamento nosso aqui, né, próximo à unidade, 52 quilômetros apenas. E toda a estrutura, toda a tecnologia está à disposição dos fecuaristas, dos produtores faerteiros nossos aqui na região. Então fica à disposição para vir aqui tomar um café, fazer uma visita no confinamento e colocar sua boiada lá, fazer uma qualidade como essa aí. Então a gente vai ter a firma junto aqui do confinamento, se esforça aí na fazenda, acompanhar o fecuarista, fazer os melhores negócios. E o cara não gastou um centavo, né? Desde apanhar o animal lá, o animal magro na fazenda dele, até a hora do acerto pós-abate, né, Renan? Isso aí, Maurão. Zero desembolso. Não gasta nem com o frete, nem com o custo do confinamento. Só vai fazer o desembolso, provavelmente, na hora que abater os animais. E eu recebi a informação de que, dos grandes especialistas e economistas em pecuar, em agronegócio, que está extremamente viável o fazendeiro buscar parceria com os boitéis, que tem boitéis maravilhosos espalhados pelo Brasil, né? Inclusive no Mato Grosso lá, esse que a gente está destacando, no município de Porto Alegre do Norte, que está a apenas meia hora, 40 minutos de carro lá, da unidade Friboi de Confresa. Entre em contato com esses boitéis, se você não tem estrutura de confinamento, busca informações da rouba produzida, do preço da diária, que está extremamente viável, tá bom? Aproveita e já faça o seu ajuste de lotação, esvazia a sua fazenda, deixa dar uma recuperada nos passos, já de olho na próxima estação seca, que cedo ou tarde vai chegar, né? E aproveite aí para poder desfrutar dessa ferramenta muito bacana de engorda terceirizado. Não é mesmo, Renan? Perfeito, Paulo. Maravilha. Obrigado pelas informações e pelo registro, meu patrão, forte abraço, até a próxima. Apareça sempre aqui no Giro do Boi.